Pessoal, essa região aqui, onde eu tenho mostrado no meu site Marcelo Verga Properties, é uma região muito especial dos Estados Unidos, eu de manhã gosto de caminhar por aqui porque é simplesmente lindo, vocês vão ver agora, vou mostrar para vocês. Isso daqui é o Winter Coastal, uma região na Flórida que pega desde lá de Miami, vai até o meio do estado da Flórida, pegando várias regiões, Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale e vai até Miami, e é aqui onde estão localizadas as residências mais caras e mais sofisticadas dos Estados Unidos, porque elas têm a vantagem de ficar na beira desse intercostal, onde os barcos circulam por aqui, de Miami até o norte da Flórida, sem perigo de ondas, de tormenta e simplesmente a vida nessa região é suficiente para você usufruir e curtir dos seus iates e dos seus barcos, com vários restaurantes, várias áreas assim mais largas, onde todos os barcos se reúnem. E é exatamente nisso que a Marcelo Verga Properties se especializou, porque é a região onde eu tenho vivido já há sete anos e é onde a gente gosta de mostrar, porque a gente conhece, já morei em várias casas aqui nessa região, tenho casa aqui, tenho casa em Orlando, mas assim, a gente ama esse lugar, para mim é muito mais legal do que Orlando. Muitos brasileiros vão para Orlando, mas Orlando é uma cidade grande, tipo São Paulo, existem alguns lugares muito legais, mas qualquer lugar que você vai para Orlando é 40 minutos de trânsito, você perde horas dentro de um carro. Aqui não, essa região aqui, exatamente onde eu estou agora, é Boca Raton, tudo é pertinho, não tem trânsito, tem tudo que uma cidade grande tem. Eu estou a 20 minutos para o norte de um aeroporto internacional, 20 e poucos minutos para o sul de outro aeroporto internacional, o que as pessoas que estão no Brasil não sabem, é que você não precisa ir a Miami para ir a Europa, ir a Nova York, você tem aeroportos internacionais bem aqui pertinho, 20 minutos daqui, e daqui eu vou a Londres, eu vou para qualquer lugar da Europa, saindo daqui do lado de casa. E mais, nós temos vários small airports, aeroportos pequenos, private airports, que são aeroportos para jatos particulares. Outro dia a gente estava na piscina aqui, e às vezes os aviões passam por cima, a gente estava contando, a cada dois minutos, ou menos, às vezes um minuto, minuto e meio, pousa um Learjet de algum milionário americano, que mora lá para o norte, mas tem casa aqui para tomar sol, para ter o calor da Flórida. Então vocês que estão agora preocupados com a situação do Brasil e estão vindo, existem empreendimentos maravilhosos sendo construídos, que são excelentes em investimentos, excelentes investimentos. Casas que você compra na planta, ou que você compra já semipronta, quase entregando, do simples comprar até a entrega das chaves, às vezes a casa já valorizou 200 mil dólares, 300 mil dólares. Então temos grandes negócios, grandes oportunidades, não só no setor imobiliário, como também investimentos e estaremos falando sobre isso aqui também no canal. Mas nossa experiência de sete anos e a América morando, eu já vinha sempre para cá, já conheço muito, já investi aqui há mais de 12 anos, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho para vocês que estão chegando agora. As pessoas costumam me perguntar muito a partir de quanto estão essas casas aqui nos Estados Unidos. É lógico, sempre que eu apresento alguma, os valores estão em dólares, são milhões de dólares. Essa, por exemplo, é uma casa aqui, eu estou a 100 metros talvez, do mar, aqui eu tenho um campo de golfe, na beira da praia. Você ainda pode ter uma casa na beira do intercostal, que é esse canal que corta a Flórida inteira, onde você pode navegar e ter a sua vida marítima sem ter que ir para alto mar e enfrentar as ondas. E uma casa dessa, essa eu não conheço exatamente, não está à venda, mas eu imagino que seja uma casa de talvez 10, 20 milhões de dólares. Nós temos casas aqui de todos os valores, até 40, 50 milhões ou mais, casas realmente fantásticas. Mas olha só o paraíso. A gente está na beira da praia, ali atrás, temos um parque, estamos na beira do intercostal, que é esse canal que corta a Flórida, e numa cidade como Boca Raton, que é maravilhosa. Meu pai vinha para cá, para os Estados Unidos, na década de 40, 50, ele já me falava de Boca que era a terra dos milionários e bilionários americanos, e continua, são as residências mais sofisticadas e mais caras, porque exatamente estão na beira da praia, na beira do intercostal e onde você pode parar o seu barco na porta de casa. Então assim, muito diferente essa região mais do sul da Flórida, é muito mais bacana do que morar em Orlando. Muitos brasileiros vão para lá porque eles conhecem, mas é uma cidade muito grande, tudo é longe, já morei em Orlando agora, durante a pandemia, nós nos damos para lá e ficamos três anos lá, num endereço maravilhoso, mas tudo é longe, tudo é, 40 minutos, 30, não tem nada menos de 30 minutos, você saiu de casa e vai em algum lugar a 30 minutos, 40 minutos. Então você passa boa parte da sua vida dentro do carro. Aqui não, em Boca Raton não tem trânsito, tudo é pertinho e você tem tudo do mais sofisticado, dinheiro, medicinas, shoppings e muita coisa legal. Venham conhecer Boca Raton, região de Fort Aldo Dale e esses lugares maravilhosos que é a Marcelo Veiga Properties e a nossa equipe de corretores. Nós temos um serviço de concierge, se você precisar a gente manda te buscar no aeroporto e a gente vai te acompanhar em todo o processo de escolha de casa, de fechamento de contrato e mesmo depois a gente cuida de você, tá bom? Uma curiosidade muito interessante, Sun and Surf, eu já surfei muito no Rio de Janeiro quando morava lá, já surfei em vários lugares do mundo, mas aqui na Flórida pessoal, surf é só folclore, porque aqui tem muita tubarão, tubarão, então tem os doidos que surfam aí, né cara, mas eu não me arrisco e quem tem juízo não se arrisca não, tá, então não vê a chufar na Flórida porque o tubarão não sai nos grandes jornais, na grande mídia, mas eles estão comendo muita gente aí e a gente vê pelos jornais pequenos locais, tá bom? Cuidado. Chegando aqui na igreja e olha o que eu me deparo, olha só, ué, cadê ela? Ah, tá ali, ó, vou mostrar, olha a iguana, aqui é perto das iguanas, bora louvar o Senhor, tchau, tchau galera, orar pelo Brasil também, tchau. Contem comigo e Deus abençoe todos vocês.